Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E valeu moleca dinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E sim, algo pouco comumente aqui no canal, dois dias, dois vídeos seguidos. E hoje eu trago um vídeo para nós falarmos sobre o FIFA 21. Faz tempo né cara, que nós não fazíamos vídeo para falarmos exclusivamente do FIFA né cara. Então hoje vocês irão conferir, porque sim pessoal, o FIFA 21 foi anunciado, foi confirmado oficialmente pela EA Sport. Já temos sim a sua data de revelação oficial liberada. Então todas essas e muitas outras informações eu vou passar a vocês no vídeo de hoje. O vídeo de hoje promete ser curto, se eu não me prolongar muito mais. Então vamos sem perder tempo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal caso você queira ver todas as informações. Apesar de trazer muitos poucos vídeos de FIFA, sempre que costuma sair um FIFA novo eu trago muitos vídeos para o canal né cara. Então se você quer saber tudo que virá no FIFA 21, se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos que vamos. Bom pessoal, para quem é inscrito no canal percebe que eu trago muitos poucos vídeos de FIFA. Realmente porque as atualizações que o FIFA sempre está incluindo e colocando no seu jogo não me agrada muito. E também o público do canal é mais focado em PES né pessoal. Mas sempre que está para sair um jogo novo da eSports, FIFA, FIFA 21, FIFA 20. Eu sempre estou trazendo todas as informações do novo jogo que sairá futuramente. Então esse ano não será diferente. Se você é fã de FIFA, fã de PES, fica de olho no canal porque vocês irão saber tudo sobre os dois games pessoal. E sim, foi anunciado de forma oficial o lançamento do FIFA 21 né pessoal. E essa informação eu trago de muitas fontes e é uma informação oficial. Após receber muitas perguntas e muitos questionamentos, a eSports se pronunciou e disse se teremos ou não o FIFA esse ano pessoal. Então sim, eles foram lá e oficialmente disseram para todos os fãs se o FIFA irá sair né pessoal. E quando ele deve sair e quando isso deve acontecer. Inclusive eles também já anunciaram que irão fazer uma live né pessoal. E que irão sim liberar todos os novos trailers inclusive do FIFA 21. Então eu vou passar o dia aqui a vocês. Primeiramente vamos falar que o jogo sim pessoal foi anunciado, foi confirmado de forma oficial. E essa informação eu pude ver, pude colher do aplicativo do Ano Futebol. E sim, ela partiu do Gazeta.com. Vocês estão vendo o print que eu tirei aí na tela né pessoal. Que diz o seguinte. Lançamento do FIFA 21 será em 2020. Mesmo com o coronavírus né pessoal. E podemos ver que no primeiro parágrafo diz o seguinte. Os amantes do eSports em especial da franquia FIFA receberam uma boa notícia essa semana. A EA Sports, protodora do jogo virtual, confirmou que o lançamento da próxima edição do game acontecerá em 2020. Provavelmente no final de setembro. Isso ele disse provavelmente porque não sabemos quando ele irá sair né pessoal. Só que de fato, ele foi anunciado e confirmado de fato pela EA Sports. Então eles confirmaram 100% de chance. O FIFA irá sair ainda esse ano pessoal. Porém não sabemos o mês. Como eu trouxe pra vocês, temos remotas chances do jogo ser adiado. Mais chances para o PES do que para o FIFA né pessoal. Porque como vocês sabem, a EA Sports é uma equipe muito mais completa. Eles conseguem se adiantar muito mais o jogo em muito menos tempo em comparação a Konami. A Konami tem muitos poucos funcionários envolvidos na produção do game. Então talvez isso implique sim no adiamento do jogo. Porém a EA Sports também tem chances de ter o seu jogo adiado em um ou dois meses né pessoal. Então sim, o jogo foi anunciado como vocês acabaram de ver. Teremos o FIFA 21 ainda esse ano. Ele não será adiado para o ano que vem. Apesar deles não se especificarem de qual mês o jogo irá sair. Tivemos a confirmação de que ele sairá ainda em 2020 como o esperado né pessoal. E algo muito bacana que eu também gostaria de destacar para vocês pessoal. É que sim, tivemos revelado quando é que o jogo será revelado oficialmente para todos nós. Quando teremos um primeiro teaser trailer pessoal. Sim, por enquanto temos essa confirmação por parte da EA Sports. Só o FIFA até o momento tem uma data para termos a revelação oficial do game né pessoal. A Konami ainda não se pronunciou quanto ao assunto. Mas deve ocorrer também por volta desses dias né pessoal. Então deve ocorrer por volta ou até antes. Porque sempre a Konami costuma lançar o primeiro trailer antes da EA Sports. Então eu diria para vocês que antes desse dia que eu vou passar a vocês. Talvez tenhamos também o anúncio oficial do PES né pessoal. E é claro que assim que tiver eu irei sim trazer um vídeo para vocês confirmando quando isso deve acontecer. Só que sim, através do seu Twitter e de todas as suas redes sociais oficiais. A EA Sports confirmou que no dia 11 de junho teremos uma live oficial em seu canal no YouTube. E também em seu site EA.com revelando sim todas as coisas e todos os games né pessoal. Como vocês sabem entre essas datas era quando deveria sim estar ocorrendo a E3. A E3 como vocês sabem devido a pandemia do novo coronavírus ela foi cancelada né cara. Então não teremos o maior evento de games do mundo rolando esse ano. Então ela foi sim suspensa pelo ano de 2020. Que é quando as maiores empresas de game costumam sim lançar os seus teasers trailers. Tanto de PES quanto de FIFA. Então mesmo com o cancelamento desse evento a EA Sports confirmou sim que irá fazer uma live de anúncios no dia 11 de junho né pessoal. É claro que eles não falaram exclusivamente do FIFA. Mas pelo FIFA ser um dos principais jogos que eles costumam lançar anualmente. Eu diria para vocês que as chances de não termos a revelação oficial do FIFA nesse dia são muito pequenas né pessoal. Então sim muito possivelmente já no dia 11 de junho daqui a um mês e uma semana basicamente seremos sim a revelação oficial do FIFA 21 né pessoal. Então vamos aguardar para termos o primeiro trailer, o primeiro teaser trailer revelado. Esse jogo que nos aguarda muitas expectativas né pessoal. Que eu acredito realmente por esses motivos estar muito mais avançado em produção relacionado ao PES 2021 né pessoal. Então talvez o PES seja adiado mas o FIFA talvez também não seja né. Fato é que o FIFA é confirmado sair ainda em 2020. Então não tem chance dele sair em janeiro, em fevereiro como muito era dito né pessoal. Principalmente pelo motivo de termos o FIFA 21 também para a nova geração. Então vamos esperar para ver como será o planejamento da EA Sports para esse ano. Vamos ver se eles estão planejando lançar as duas versões juntas. Tanto a antiga quanto a nova geração ou lançar primeiro para o PS4 e Xbox One para depois lançar para as novas gerações. Então vamos esperar que a partir dos próximos meses devem sair todas essas e muitas outras informações. Então se você quer saber de tudo se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Tudo que não para trazer para vocês eu irei cobrir vocês tanto de PES quanto de FIFA 21. Então se você curte, é fã de um dos dois games ou não sabe dos dois cara. Se inscreve aqui e ativa o sininho. Eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e até a próxima e falou! Tchau!